Hoje vamos fazer uma entrada típica de paderno, que se chama azeitonas com molho e presunto. Para essa receita vamos precisar de azeitonas verdes, convém que sejam azeitonas bem maduras. Estas azeitonas devem ser molhadas em sal durante uns dias e depois devem ser lavadas para tirar o excesso de sal. Portanto, vai levar azeitonas, cenoura, cenoura cozida, alho picado, sal, salsa, presunto e acompanha com um pão caseiro. Primeiro vamos fazer o molho, onde vamos molhar depois as azeitonas e as cenouras. Vamos então colocar aqui num tacho, um fiozinho de azeite e um pouco de vinagre. O vinagre a gosto, consoante gostarem que seja mais ácido ou menos. E vamos então picar os dentes de alho, bem fininho. O alho também deve ser a gosto, há pessoas que gostam de um sabor mais intenso a alho. Esta marinada que eu vou fazer, quanto mais tempo estiver a atuar sobre as azeitonas e as cenouras, mais saboroso fica. Portanto, é um prato que até pode ser confeccionado e depois guardado no frio e pode ser confeccionado, comido durante vários dias. É uma entrada também bastante fácil de fazer. Portanto, pica-se o alho. Vamos mexer, colocar logo um pouquinho de sal refinado. Não pode ser muito, porque as azeitonas já têm algum sal e depois a receita fica também muito salgada. Portanto, vamos mexer este molho. E vamos então picar a salsa. Esta convém que seja colocada em abundância, para dar um sabor mais fresco à receita. A salsa convém que seja bem picada, porque quanto mais pequeninos forem os picadinhos, mais sabor ela vai deixar no mono. Portanto, vamos picar bastante bem. E vamos adicionar. E vamos mexer. Temos então aqui o molho, onde vamos juntar as azeitonas. Podemos colocar um bocadinho mais de azeite. Um bocadinho mais de vinagre, para envolver bem. E agora que já temos o molho feito, vamos então juntar as azeitonas. E vamos deixá-las um bocadinho a marinar. Enquanto cortamos a cenoura em rodelas fininhas. A cenoura foi cozida, mas não convém que coza demasiado, que é para depois, quando vamos envolver nas azeitonas, não se partir. E leva mais ou menos os mesmos temperos que a salada de cenoura à algarvia. Digamos que isto é uma espécie de uma variante da salada de cenoura à algarvia. Tem o acrescento do presunto, tem as azeitonas, mas tem muito dos temperos dessa salada. Vamos juntar então as cenourinhas. Assim. Mexemos. Este tempero é que agora depois poderia ficar aqui mais algum tempo a ganhar o sabor. E basicamente as azeitonas estão praticamente prontas. Agora vamos então utilizar o presunto, que vamos cortar em fatias, convém que também sejam fininhas, para guarnecermos esta entrada. Vamos cortar assim. Convém que seja um presunto de qualidade. Vamos cortar só um pouquinho mais. Isto é uma ótima entrada para colocar nas mesas. É um pequeno petisco. Temos a nossa salada pronta. Temos as fatias de pão caseiro, que podem ser utilizadas, portanto, cortar apenas as fatias, mas fica bastante melhor se for com um pão torrado. Neste caso eu coloquei também um fiozinho de azeite e pus um bocadinho de orégãos. E está pronta a salada a empratar. Colocamos as azeitonas com a cenoura. Depois, vamos colocar o presunto por cima. Assim. E podemos regar com um pouquinho do molho, para também ganhar o presunto e esse gosto. E temos, então, as azeitonas, acompanhadas com o pão torrado. O presunto e as cenouras. Está pronto a servir. Bom apetite! O presunto e as cenouras. O presunto e as cenouras. Obrigado.